Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rosa, esse é o canal Tem Cheirinho de Que? E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu sempre gosto de fazer quando eu descubro semelhança em algumas fragrâncias e eu gosto de trazer aqui pra fazer comparação com vocês. E hoje, então, eu vou mostrar pra vocês perfumes que se parecem. Quando eu passo, eu sempre me recordo de um. Quando eu passo um, eu me recordo de um. Quando eu passo o outro, eu me recordo do outro. Entenderam, né? Não. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Já se inscreve nesse canal mais cheiroso do Brasil. E se você gosta de vídeo, assim, de comparação, deixe o seu like. Vamos começar, então. Eu vou começar com um que recentemente eu fiz resenha no canal dele. E aí, gente, quando eu fiz resenha, eu falei, gente, parece, 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 parece outro. Na resenha dele, eu comparei com dois. Só que, nos comentários, alguém falou, ligou a chave e falou, é esse, é o Eureka, achei. Com qual ele parece que é o Patrícia Brava Neo Essence. Esse aqui, gente, ele lembra um que eu já tive na coleção, inclusive, já falei várias vezes dele aqui, não tenho mais. Que é o Viagem Encantada, mas deixo pra vocês a imagem aqui. Parece bastante, gente, bem semelhante. É aquela vibe do Viagem Encantada. Quem gosta de perfume frutadinho, eu acho que aqui se destacam mais as notas de frutas na saída. E, pro final, ele vai ficando mais aconchegante e levemente adocicado. Ele não é um perfume doce, mas ele tem doçura também. Quem gosta de perfume alegre nessa vibe, frutado, floral frutado, alegre, se joga no Patrícia Brava Neo. Quem ainda conhece um, vai ter uma noção do outro. Eles não são idênticos, tá, gente? Mas, lembra bastante a mesma vibe. E já que eu tô falando de Jequiti, vamos continuar falando de Jequiti, então. Porque esse também tem resenha no canal. Recentemente eu fiz esse aqui, na hora que eu senti, eu já descobri qual era o cheiro que ele parecia. E eu tô falando do Eliana Diamante, da Jequiti. Maravilhoso. Deixo tudo que tiver de resenha pra vocês, gente, aqui nos cards ou na descrição do vídeo, tá? Pra gente não ficar assim, demorando muito. Você sabe que eu falo bastante, ó. Esse aqui, o frasco é perfeito, né, gente? Que frasco lindo. E ele é um irmão quase gêmeo do Luísa Bruna Intensa. É intensa? É intensa, né? Porque uns são intensas, outros são intensos. E a gente fica perdido, mas é intensa. Gente, mesma energia, mesma vibe, vou colocar assim, porque tá dando reflexo, né? Olha que lindo o reflexo. Enfim, mesma energia, mesma vibe. A diferença de um pro outro é que esse aqui, ele não tem a nota esfumaçada que tem aqui do Gigi Lentorrado. Tirando isso, são bem parecidos. Então, quem gosta de um, vai gostar do outro com certeza. Vale super a pena você experimentar, conhecer um dos dois, tá? Se você não se importa com essa nota mais esfumaçada, eu amo, porque ela é tão real, gente. Ela é tão real que parece que se eu fechar meus olhos, parece que eu tô, assim, uma panela onde tô, roja, gelin, eu fui e cheirei. Porque é muito, foi trabalhada muito perfeitamente essa nota, muito gostosa, muito real. Se você não se importa, você pode comprar o Luísa Bruna Intensa. Se você não gosta dessa nota esfumaçada, você se joga aqui, ó, no, ai, já errei o nome do perfume, meu Deus. No Eliana Diamante, tá bom, gente? Bom, gente, o próximo que eu vou falar, os próximos que eu vou falar, eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, que eu sei que eu falo bastante, mas eu vou falar com vocês, né? Também a gente tá aqui pra descontrair, né, gente? Também não pode ser uma coisa mecânica falar aqui e já desligar a câmera, o celular. A gente sabe fazer aquela coisa muito, muito mecânica. Então, vamos contar a historinha que vocês gostam também e a gente compartilha aqui experiências também, não é só sobre perfume, é sobre experiências também de vida. E esse perfume, gente, ele já foi a minha assinatura. Eu usei muitos anos esse perfume, muitos. E só que chegou uma hora que de tanto usar, eu enjoei. E aí, faz muitos anos que eu não tenho, quando eu comecei a minha coleção, acho que no primeiro vídeo, quando eu apresentei os meus perfumes pra vocês, os que eu tinha quando eu tava começando o canal e a coleção, eu falei dele. E aí, depois, esse tempo eu não usei mais, mas é um cheiro que eu conheço bastante, eu fui minha assinatura. E é engraçado que quando eu passei esse perfume de cara, eu não lembrei o que parece com ele, eu não lembrei, gente. Usei bastante tempo, vocês vão ver aqui que já tava bem usadinho. Só que, um dia, no start, eu passei pra ir pra academia e eu falei, gente, é o mesmo cheiro que é o Ilia, tradicional, com o Glamour Secret Black. É o quê? Secret Black, gente. Vocês teriam uma ideia, gente? Eu já perdi a tampinha, acho que ele tem um lacinho, né, alguma coisa aqui também que eu já perdi, de tão velhinho que ele tem. Ó, olha o tantinho, deixa eu tirar assim pra vocês verem. Olha só o que que tem aqui, uma nota bem macerada, uma nota. Um pouquinho aqui, ó, que ela ficou até macerada, de tanto tempo que tem. Ele tem na minha coleção por recordação mesmo. E é engraçado que eu nunca associei um ao outro. E aí, quando eu passei pra ir pra academia, eu tô, gente, esse cheiro, esse cheiro, talvez por eu ter passado muito cedinho, eu me lembrei, veio aquela memória de ir trabalhar, quando eu ia trabalhar com esse perfume. E na hora eu falei, Glamour Secret Black. Bem parecido, gente. Ah, eu vou falar pra vocês. Eu já falei desses perfumes que eles se parecem aqui no canal Brasil. Mas agora eu vou falar de novo. Alguém perguntou? Alguém pediu? Não, ninguém pediu. Mas eu vou falar assim mesmo porque eu quero mostrar pra vocês, porque eu tô muito feliz. Que eu tenho os três perfumes. E um deles é o perfume da minha vida. Vou pegar aqui pra vocês e já mostro. Bom, pausa feita. Quando eu olhei pra baixo, eu vi que eu não tinha tirado o perfume da caixa ainda. Acontece, né? Quem me conhece sabe que a pessoa é atrapalhada. Mas, gente, eu já falei dessa combinação, que eles se parecem. Quem já assistiu os vídeos anteriores de perfumes que se parecem. Inclusive, vou criar uma playlist só assim com perfumes que se parecem e já deixo pra vocês aqui também ou na descrição do vídeo, tá? E eu já falei deles, mas na época eu não tinha os três. E esse perfume é o perfume da minha vida, apesar de ser um perfume infantil, gente, é o perfume da minha vida. É um perfume, assim, que eu gosto tanto que eu nunca consegui enjoar dele, que é o Macherri. Descontinuado do Boticário. É um dos perfumes da minha vida. É um perfume que eu amo bastante. E aí eu consegui, então, deixar a coleção, assim, ó, os parecidinhos com ele, bem completa. Então a gente tem o Classic, o Rosinha, da Giovanna Baby. Que eu acredito que o Macherri foi inspirado nele, porque ele é um perfume, se não me engano, de 1974. É um perfume, né, um clássico aí. E aí ficou completo com o Petit Attitude Lavande. Já falei do Petit Attitude Lavande com o Macherri aqui no canal. Já falei. Precisava gravar de novo? Precisava, porque eu queria mostrar pra vocês os três. Então são esses aqui, ó, gente. O mesmo cheirinho, tá bom? Os dois próximos que eu vou falar pra vocês, eles se parecem até na cor, gente. Eu já falei dessa semelhança aqui pra vocês em outros vídeos, em outro vídeo. Mas eu vou falar de novo aqui que a gente reúne todos os perfumes, né? E eu tô falando do Luna Absoluta e o Taste of Kiss da La Rive. Luna Absoluta da Natura e o Taste of Kiss da La Rive. Gente, é impressionante. Olha até o frasco, eles se parecem, tá vendo? A mesma energia, a mesma vibe. Os dois, gente, eles se parecem com o Lano Itressor. Eles, não diria pra vocês, esse aqui é inspirado no Lano Itressor, né? Que o Luna também seja inspirado. Mas tem muita semelhança do Lano Itressor aqui. Com a diferença que o Luna, ele não tem aquela saída, eu não sinto, gente. Aquela saída tão oriental, com aquelas especiarias tão presentes, quanto eu sinto no Lano Itressor. Então, por isso, eu acho que eles se parecem mais entre si do que com o próprio Lano Itressor. Aqui no Taste of Kiss tem essa saída, mas ela dura pouco também, tá? Não é igual lá no Itressor, que fica por horas, aquelas notas especiadas. Aqui, rapidinho, ela é volátil, ela é muito rápida. Então, rapidinho, o perfume evolui e ele fica com a nota de fundo, que é bem parecido com esse aqui, ó. Se joga que os dois são bem parecidos. Também, na mesma energia, eu acho, gente, pelo menos na minha pele, no meu olfato, eu consigo ver muita semelhança dos dois. A gente tem o Lanterdi, da Givenchy, com o Woman Intense, da Ralph Lauren. Gente do céu, esses perfumes aqui, eu não diria que eles são irmãos gêmeos, mas eu diria que eles são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Não são idênticos, gente, mas tem notas aqui que se parecem muito, assim, nuances, sabe? As nuances ficam muito parecidas. Na minha pele, elas ficam muito semelhantes, parecem bastante. Eu vi alguém comentou, eu não lembro o comentário, se eu achar eu deixo aqui pra vocês. Falou que não parece. É isso aí mesmo, gente, é percepção. O próximo que eu vou falar aqui, gente, eu já fiz resenha dele, comparando ele a um importado, deixo pra vocês nos cards, tá? Mas agora eu vou comparar ele com o Nacional. Esse perfume, ele já é baratinho, eu vou comparar ele com o mais baratinho ainda, que é o Giovanna Baby Candy. Esse aqui, deixa eu pegar a caixinha pra vocês, porque a caixinha merece ser mostrada, porque é lindo, né, gente? Olha aqui. Eu comparei ele, gente, com o Fantasy, o Fantasy Midnight, da Britney Spears. Mas agora eu vou comparar com um, que é o Bem Me Quer Com Magia, da GQT. Quem conhece o Bem Me Quer Com Magia, da GQT, já conhece esse aqui, gente, porque eles são bem idênticos. O Bem Me Quer Com Magia, da GQT, também é inspirado no Fantasy. Embora, né, a gente não seja um contratipo, mas ele lembra bastante o Fantasy Midnight. Esse aqui é a mesma coisa. E é um perfume que eu não gosto, gente, porque eu não gosto desse. Vocês sabem que não é um dos meus preferidos. E também não gosto do Bem Me Quer Com Magia, porque eu já comprei duas vezes e já desapeguei. Então, se você gosta do Fantasy Midnight, esse aqui e o Bem Me Quer Com Magia são bem parecidos. Se você tem o Bem Me Quer Com Magia e conhece ele, é o mesmo cheiro. E quem conhece o Giovanna Baby Candy já sabe qual é o cheiro do Bem Me Quer Com Magia e do Fantasy Midnight. E eu deixei por último esses dois aqui, gente, porque... Primeiro, eu não acho eles tão parecidos, mas eles têm lembranças, têm nuances bem parecidas, tá? A fragrância em si, elas não são idênticas. E também, gente, porque um deles já foi descontinuado, eu vou trazer pra vocês, pra observação, porque a gente tá aqui também discutindo sobre perfume. Esse perfume foi descontinuado pela Natura, mas tem muita gente que ainda tem, tem em casa e pode comparar. Então, eu tô falando do Crisca Descoberto. Perfume gostoso, tenho na minha coleção há bastante tempo. Ah, não, ele tá aqui. E, gente, ele parece muito comum que quando eu comprei, eu falei, gente, eu tenho esse perfume, eu tenho esse perfume, eu conheço esse perfume de algum lugar. E eu tô falando do Carvin Labisolufo, chegou há pouco tempo na minha coleção. E nele, gente, o que eles têm mais de comum, pelo menos na minha pele, é que as notas verdes, as notas verdes que chegam a ficar metálicas e um pouco ardidas, sobressaem muito. Então, na minha pele, eles ficam bem parecidos, tá, gente? Não é idêntico, não. Só que se eu borrifar na roupa ou, assim, na fitinha, eles perdem um pouco da semelhança. Então, nesse caso aqui, é um caso particular da pele, gente. Mas eu não tenho como passar esse perfume na hora, vindo na minha cabeça, a lembrança do Crisca Descoberto. Então, fica aqui pra vocês também, tá, de comparação, porque a gente também compara aqui, né? Inclusive, como eu falei pra vocês, algumas pessoas ainda tem o Crisca Descoberto, em alguns lugares a gente ainda acha pra comprar. Bom, gente, então são esses os perfumes que eu acho parecido, tá? Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então não esquece de deixar o like pra mim. Obrigada por ter assistido até o final. Um beijão e a gente se encontra no próximo vídeo.